Olha esse lugar que a gente achou, velho. Só as lasanha braba, mano. Já faz uns três andares que a gente desceu aqui de garagem, só isso, mano. Fala aí, Maluí. Só lasanha. Só lasanha, mano. Olha lá. Escortão ali atrás, 911. Será que tá aberta? Caralho, tá aberta, mano. Nossa. Oi. Bora. Mano, olha essa Porsche, velho. Olha esses carros, mano. Carro do Estado Islâmico. Olha essa Meca, velho. Caralho, tio. Uma classe G, mano. Antiga, velho. Olha isso. Mano, olha essa classe G, velho. Com a placa... Olha ali embaixo, tem uma Silveirado, velho. Caralho. Olha a Silveirado, que nave, mano. Nossa, até é portão pra fechar a velha. Que nave, cara. Ele deve fechar de noite. Olha isso, tem um que tá com capa aqui. Esse é o primeiro que eu tô com ele, velho. Qual será que é esse? Um Mustang. Mustang. Caralho. Que nave. Do lado do Escort, hein. Imagina essa garagem. Escort, R3 e Mustang branco. Cara, esses carros aqui. Olha, é dele, ó. Tem que ganhar aqui. Que top, mano. Olha, são dois Mercuricuba. Isso aqui é o quê? Esse é um Mercuricuba. E esse é um Chevrolet, mano. Caralho. É, um Cutlass. Que louco. Olha aquela... Cayenne. Cayennezona lasanha braba, mano. Puta, vamos lá pra fazer o nome. Bora. Bora.